Entrega correio Produto e com a Veracidade das coisas Tá bom? Você olha lá O que está escrito A descrição é realmente certinho O que vem Nada a mais e nada a menos Do que está descrito no anúncio Do vendedor, eu acho isso aí muito Importante, tá bom? Esta que eu comprei, tem várias coisas Que estão chegando, inclusive uma câmera Comprei para o canal É uma câmera simples, né? Mas, enfim, para nos ajudar aí No dia a dia, nas gravações Vamos lá abrir Vamos lá ver Esta case, mais uma case Eu vou abrir uma loja de case Só que é sempre Pro 7 Plus, é o aparelho que eu uso Como eu falei Para vocês, eu fico impressionado Como eles embalam Com a fita toda em volta, embalado com isopor Para justamente suportar Levou várias batidas no caminho Mas, enfim Está aqui A case Mais uma vez É embalado Tá aqui Tá bom, pessoal? Esta aqui É a Que é isso? Vamos tirar ela Do plástico Aqui Mais uma vez Tá aqui A moça Ah, ela tem acelerador Vamos ver aqui Vamos colocar aqui No bicho Para ver como é que ficou Ah, essas cases Muito firme Como diz Aqui para o lado Onde que eu moro Muito rígida E olha lá Ih, já vai pegar Minha película Já vai pegar Não, já pegou Lá Já cortou de lado Vamos ver se nós vamos conseguir Colocar aqui Opa 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 Não, mas depois que encaixa Olha aí, ó O que que vocês acharam? Eu gosto Você sabe que eu sempre repito a mesma coisa Eu gosto de queijo assim, ó Que ela vem bem rente Bem certinho Bem encaixada, tá? Ela não faz muito volume, tá? Não faz muito volume Ela é fina Ela Deixa o celular com uma pegada boa Representa que fica liso Mas não fica É um material muito bacana, tá? Deu certinho aqui, ó Nos botões, tá? Muito bacana, tá? Vou dizer assim Num nível assim Boa, tá? Boa, tá bom? Chegou uma ontem Chegou uma ontem também Assim que eu deixei Vou deixar o link na descrição Que vem esta case aqui, né? Do iPhone Estas cases original Estilo original do iPhone Muito bacana Vou deixar o link na descrição Gostei demais dessa case Inclusive eu tô usando Essa aqui também gostei Achei muito bacana Mas essa aqui eu achei melhor, tá bom? Mas é sim Uma ótima case também Dá uma sensação de proteção Porque ela é Bem resistente Bem forte Tá certo, pessoal? Muitas pessoas pedindo fazer um vídeo Sobre gravação Onde que eu compro o celular Se eu compraria aqui Se eu compraria ali Eu vou fazer um vídeo, tá? Pessoal Não sei se vai ser aquilo que você espera Porque assim Eu sou muito cauteloso Contra essas coisas De comprar produtos muito caros Mas enfim Online Vou fazer um vídeo Vou postar daqui a pouco, tá bom? Se hoje não foi bom Amanhã será melhor Deus abençoe a todos Fiquem com Deus